Vou orar e ver procurar o Senhor Mas infelizmente existem pessoas com um coração de vingança Eu vou ficar com a mesma moeda Não vou sossegar enquanto não ver fulano passar Tem gente que fala dessa maneira Mas nessa noite em nome de Jesus que passou em sua cabeça Vai sair, amém? Vai ser livre desses pensamentos Amém? José disse, olha, enche as bolsas dele E outra coisa, entrega tudo de volta do dinheiro que eles trouxeram Isso é ter um coração que ama Um coração que está realmente com amor, com os olhos no Senhor Além dele ter dado, ele ainda não quis nem cobrar Aos inimigos dele É mistério demais E pela segunda vez E depois disso, como se não bastasse Ele mandou trazer todos os irmãos dele A família, as mulheres Os netos, os filhos, o pai A morar lá na cidade Deu carro, deu tudo Tudo o que eles precisavam Sabe por quê? Porque José não vivia amarrado no passado Que doía a ele Ele resolveu olhar pra frente Ele resolveu seguir adiante Porque ele sabia que aquela tribulação que ele vivia Era uma alegre, momentânea tribulação Que iria te passar Eu quero ler um versículo pra você Talvez hoje, meu irmão Na tribulação Na dificuldade que você está passando Você não olha pra frente Você só olha pro seu problema Você só olha praquilo que está te amarrando Te segurando E você não tem força pra se levantar Não tem força pra orar Não tem força pra fazer aquilo que Deus determinou na sua vida Mas nessa noite eu quero que você creia Eu quero ler um versículo que eu creio Que pode mudar Muda a história da vida de qualquer cristão Aleluia 2 Coríntios 1 Versículo 5 Porque como as aflições de Cristo São abundantes em nós Assim também a nossa consolação Sobeja por meio de Cristo Mas se somos atribulados É para a vossa consolação e salvação Ou se somos consolados Para a vossa consolação é A qual se opera Suportando com paciência As mesmas aflições Que nós também padecemos E a nossa esperança Acerca de vós É firme Sabendo que Como sois participantes Das aflições Assim os sereis também Da consolação Mesmo José ali Participando de toda Aquela tribulação Ele também foi participante Da bênção Da bênção Das promessas Dos sonhos do Senhor Você está lutando Está passando luta Sabe o que significa? Boa notícia pra você Quem passa por luta Porque vai ter vitória Por que apresentar a luta Não é daquilo que você pode comportar O Senhor vai ter provado Fazendo forjado É o seu caráter Que Deus está trabalhando Se ele está esperando No Senhor É porque ainda não chegou a hora Ele sabe o seu momento Ele sabe que você pode Esperar mais um dia Ele sabe que você pode Esperar mais um mês Ele sabe até onde Você pode ir Mas a vitória é certa Aleluia Glória a Deus Eu quero ir no 2 Coríntios 4,17 Que diz assim Olha Por isso Não desfalecemos Mas ainda que o nosso Homem exterior Se corrompa O interior Contudo Se renova De dia Em dia Porque a nossa leve E momentânea Tribulação Tribulação Produz para nós Um peso eterno De glória Muito excelente Aleluia Glória a Deus Porque a nossa leve E momentânea Tribulação Produz para nós O peso de glória Muito excelente Glória a Deus O seu passado Ficou para trás O seu presente Faça diferente E o seu futuro Espera no Senhor Aleluia E para terminar Eu quero Simplesmente dar Alguns Exemplos De que nós Não podemos mudar nada Nós não podemos nada Nós não somos nada O Bíblio diz que nós somos Pó Dos pós Nós vamos voltar Mas também tem um porém Com Cristo Nós podemos todas as coisas Com Cristo Tudo pode ser diferente Quando nós Matamos esse homem aqui Crucificamos ele na cruz Todos os pensamentos Tudo aquilo que não vem De vem do Senhor Aí ele pode falar assim Então agora o vaso está pronto Agora eu posso começar A trabalhar nele Agora eu posso começar A usar ele Aquela rachadurazinha Eu já consertei Lixei Fiz novo Agora ele está pronto Para a obra Talvez era necessário Que José Talvez Talvez não Foi necessário que José Fosse vendido como escravo Para ele ser Governador Do Egito Se ele nunca fosse Vendido como escravo Ele nunca teria sido Governador do Egito Já parou para pensar nisso? Se você não passar Por essa prova Talvez você nunca vai Adquirir a vitória Hoje você não vê Mas a leve momentânea Tribulação Vai trazer para a sua vida Um peso De glória Aleluia Um peso De glória Uma glória tão grande Que você vai abaixar Você não vai aguentar A suportar Nessa noite eu quero Pedir ao Senhor Um peso Da glória dele Sobre a sua vida Um peso Da glória dele Sobre a sua vida Sobre a igreja Um peso Da glória dele Um peso pouco Sabe por quê? Porque isso vai mudar O nosso trajeto Isso vai mudar A nossa história Isso vai mudar O nosso pensamento Vai quebrar as correntes Que vão azamar Em nossos lugares Vai quebrar as correntes Que nos impedem De seguir avante Tudo aquilo que te impede O pecado que te impede A vida que te impede Você vai agora Você vai dar um passo E o vos libertar E o vos libertar Verdadeiramente Você é livre Você é livre Você não precisa Temer mal algum Você não precisa Viver do jeito que você está Você não precisa Carregar esse fardo pesado Porque Jesus Carrega pra você Você não precisa É o Senhor Quem faz Não é por força Não é por violência Mas é pelo Espírito De Deus E nessa noite Eu quero Que você Pega todas as correntes Que estavam te acorrentando Eu creio que durante a mensagem Talvez você repetiu Pensou Isso aqui tem me parado Já pensou Você andar Um preso Já viu assistindo Um filme de preso Ele anda com as correntes Nos pés Quem está acorrentado Não pode ir muito longe Se você está acorrentado Seja qual for a situação Você não vai muito longe Mas Jesus Cristo Ele foi ao inferno Ele tomou a chave Da não do diabo Ele tem a chave Da vida Vida em abundância Para você nessa noite Ele tem a chave Que está te acorrentando Seus pés As suas mãos Até mesmo Sua boca Não deixando você Fazer aquilo que Deus Te chamou E ele quer tirar A primeira corrente Aleluia 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 Feche seus olhos Comece a imaginar agora Coloca sua posição Na posição de acorrentado Vai ser o último dia Das correntes Da sua boca E agora Jesus Cristo Está indo Agora Tirou a primeira corrente A corrente Que é a corrente Da sua mente No pecado Aleluia Agora o Senhor Está abrindo A segunda corrente Libertando as suas mãos Para poder movimentar Para poder ir a frente Para poder fazer algo Mas ainda os pés Estão acorrentados Mas agora em nome De Jesus É fé É ato de fé É ato profético Agora está Descorrentando Seus pés Aleluia E agora você está livre Aleluia Agora eu quero Agora eu quero que você Pegue as suas correntes Aquilo que te atrapalhava Aquilo que o Espírito Santo Ministrou no seu coração E se você quiser Vem até aqui na frente Vem colocar ela No altar do Senhor Que o fogo Consumidor do Senhor Vai consumir ela Para meio que choque Ela não vai voltar mais Sabe por quê, irmão? A maior batalha Que o crente traga É com a batalha Aquela porta para fora É com a batalha